O deputado que antecedeu a gente aqui duas falas atrás desafiou o PT ou algum petista a falar sobre atos que levam a lembrar ou a ter certeza que Bolsonaro é homofóbico, racista, machista ou ditador. Eu rapidamente procurei alguns. Fala, eu fui num quilombola em Eldorado Paulista e olha lá, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Mais de um bilhão por ano é gasto com eles. Em palestras, no Clube Hebraico, em abril de 2017. Ela não merece ser estrupada, porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia. Não faz meu gênero, jamais a estruparia. Eu não sou estrupador, mas se fosse, não ia estrupar porque não merece. Em referência à deputada Maria do Rosário. O filho começa a ficar meio gayzinho. Leva um cor e ele muda o comportamento dele, tá certo? Já ouvi de alguns aqui. Olha, ainda bem que levei umas palmadas. Meu pai me ensinou a ser homem. Em programas da TV Câmara, no ano de 2010. Disse em entrevista de TV que preferia ter um filho morto a ter um filho gay. O que o pessoal tem para oferecer para essa sociedade? Casamento gay? Adoção de filhos? Dizer que seus jovens um dia forem ter um filho que se for gay é legal? Esse pessoal não tem nada a oferecer. Não vou combater, nem discriminar, mas se houver dois homens se beijando na boca, eu vou bater. Em entrevista, no ano do maio de 2022. Não é questão de gênero. Tem que botar quem dá conta do recado. Se botar as mulheres, vou ter que indicar quantos afrodescendentes. Em entrevista em Pouso Alegre, no ano de 2018, perguntando se aumentaria o valor do salário das mulheres. Disse em entrevista à Rede TV que mulher tem que ganhar menos porque tem filho. Fraquejada. Fui com os meus três filhos, o outro foi também, foram quatro. Eu tenho o quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada. Foram quatro homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Clube da Hebraica, palestra no ano de 2017. Ô preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viverem em ambientes como, lamentavelmente, o teu, em referência a Preta Gil, no ano de 2011, num programa de TV. Eu sou favorável à tortura, e tu sabe disso, no ano de 99. E o erro da ditadura foi não torturar e não matar, reafirmado no ano de 2016. Eu acho, isso que eu pesquisei um pouquinho, que esse monstro, essa aberração, esse animador de picadeiro fascista e nazista que deixou a presidência da República, ele fez muito mais do que isso. Ele não deu a entender que ele era nada disso. Ele é isso em pessoa. Ele é o pântano da sociedade. A coisa mais triste e repugnante que poderia ter ocupado um cargo da envergadura que é ser presidente. E a sua frustração é tudo que o Brasil vem dando certo. Sabe qual é a frustração, deputado Ricardo Arruda? De ver o Bolsa Família turbinado, atendendo um monte de gente, de ter agora o programa Mais Médico. Conta um presidente que não queria que médicos de outros países viessem aqui porque achavam que eram comunistas. Sabe o que é difícil agora? ver o Brasil sorridente voltar e as pessoas terem direito ao acesso à higiene bucal. Ver a farmácia popular voltar e aqueles pobres, aqueles excluídos, terem acesso a medicamento. Porque naquela época o único medicamento que funcionava era a cloroquina. E o povo passando necessidade. Sabe o que dói no teu presidente, ou em algum de vocês que hidrolatram essa aberração? Que a inflação está em queda, puxada inclusive pelo preço dos alimentos. Sabe o que desespera? O desemprego tem recuo. Coisa que não aconteceu nos quatro anos. No conto do Alice no País das Maravilhas. Sabe o que acontece, deputado Arruda? O PIB cresceu além da expectativa da mídia e dos que torcem contra. Aí o desespero. O programa Desenrola Brasil vai atender 70 milhões de brasileiros que ganham dois salários mínimos até e tem dívida de 5 mil reais. Povo esquecido pelo Bolsonaro e com graças a Deus apertou o 3 em outubro e tirou esse ditador da presidência da república. O arcabouço fiscal, tão criticado, está sendo elogiado, até pela Faria Lima, pelo compromisso e responsabilidade fiscal e o anseio de recuperar o Brasil. Sabe o que aconteceu com as passagens aéreas, deputado? Estão em queda em 18%, porque diminuiu o preço do queresene da aviação. Sabe o que está acontecendo, deputado? Baixou a gasolina, baixou o diesel, baixou o preço do gás, porque mudou a política de preço da Petrobras. Sabe por quê? Os picaretas que estavam lá, que atendiam o jogo norte-americano, não estão mais lá. E o nosso preço não é mais baseado na paridade com o dólar. Sabe o que aconteceu com tudo isso? Queda no dólar. No 4,90 de valorização, o preço máximo hoje do dólar contra 5 e pouco que tinha lá atrás. Mas tem mais coisa acontecendo. Até R$ 21 mil a menos custa um carro popular no Brasil, hoje, porque a política é voltada para o mais pobre. Mas uma visão contaminada por preconceito político faz falas como foram feitas aqui anteriormente. Falas de criminalização, de agressão, de referência a racista, sim, a homofóbico, sim, a ditador, sim, e outras coisas mais. Coisas que a gente não devia mais estar tratando. O passado ruim, triste e sombrio que assolou o Brasil está indo embora. Mas aqueles que querem a volta do fantasma, a volta do torturador, porque quem defende a tortura é torturador, sim, não tem outro nome para isso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Inclusive contra o Brasil, contra o seu povo e contra outras pessoas que são povos originários. Ou vocês esquecem das cenas do que aconteceu com os índios na Amazônia, passando fome por uma escolha política, por preferir fazer com grileiros invadissem terras lá. Esse cara vai pagar. O mito vai pagar pelo preço e ser apagado do processo político. Eu desejo muita saúde para o Bolsonaro. Para que ele sobreviva bastante tempo e fique bastante tempo pagando por tudo que ele fez ao nosso povo. Não dá para admitir que uma pessoa com preconceito, com raiva, com ódio, com intolerância, e com uma falta de compromisso tão grande com a humanidade, possa estar ainda falando tantas neiras e ainda influenciar tantas pessoas a falarem tantas neiras quanto ele. Parece brincadeira, mas não esquecem da maldade. Está faltando um professor de catequese. Está faltando a Bia Bíblia e ler de verdade. Não colocar um discurso político. Porque quem fala isso de mulher como ele fala, não é cristão. Quem fala isso de negro como ele fala, não é cristão. E não adianta ficar no meio de cristãos, de evangélicos e de outros provos, e dizer que é, só para sair na foto. Não é verdade. Ser cristão é praticar o cristianismo. Transformar as palavras em ações. Aliás, as palavras deles, são ações contra o que a gente entende ser certo, que é de Deus. Não dá para admitir que isso continue. Quem apoiou a fake news? Quem foi contra a vacina? Quem foi contra o isolamento social no momento em que a pandemia se alastrava? Quem criticou o uso de máscara e fez bilhões de pessoas morrer? Não pode ser chamado de ex-presidente. É criminoso o nome que se dá para ele. É criminoso. E ele tem que pagar sim pelos crimes. Não estava programado para falar. Pediu espaço para o deputado Requião. Pois toda vez que for falar aqui e agredir o Lula, como está sendo feito. Ou agredir um presidente eleito que está defendendo a ciência, os princípios de Deus, lutando contra a fome. Eu vou vir fazer essa defesa. Deputado Arruda, Vossa Excelência precisa esquecer o momento triste do Brasil. Vossa Excelência precisa abrir os braços, aquecer o coração e entender que o tempo mudou. Tenho certeza que o senhor tem condições de fazer isso. Deixa esse passado ruim, essa história triste. Chegou ao fim, tirou o cabinho do Wi-Fi, acabou a internet, acabou a fake news. O povo não acredita mais. Chegou a hora do novo tempo da verdade, da realidade social, não da realidade virtual. O bozo, o mito, não existe mais na política. E muito provavelmente, para além de ficar inelegível, vai responder criminalmente por outras coisas. Chega disso. Minuto para concluir, deputado Arruda. Vossa Excelência, que sabe que tem um respeito por Vossa Excelência, a gente conversa bastante, inclusive. Vossa Excelência precisa, de fato, deixar que o Paraná seja protagonista nos discursos aqui dessa casa. Que a gente fala do Estado do Paraná. E a gente ajuda o Lula a governar o Brasil. E ajudar o Lula é ajudar o povo brasileiro. E entender que a gente está num momento diferente é ajudar. Portanto, esse tipo de agressão, esse tipo de inconformismo, de intolerância, vai ficar só no discurso. Na ação, o Brasil é outro. É um Brasil para todos, para todas. Um Brasil de amor. Um Brasil que conversa para fora do território brasileiro. Que já conversou com muito mais países e recebeu muito mais líderes mundiais do que os quatro anos nefastos, tristes e sombrios que o Brasil passou. Viva o povo brasileiro e viva a democracia. É Lula presidente.